E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa lá, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD. Então é o seguinte, né, rapaziada? Bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 que eu já tô fazendo hora demais, vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora! No flow, cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck. É o João Pedro Treck, só que calma que o Breno se cobra, você é o João Pedro Treck, Rodrigo, só que não importa porque eu faço minha manobra, você falou, mano, até que eu mudei, sabe que eu joguei, mas agora cê virou freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz? O que eu não fiz? Levanta guarulhos, levanta os amigos, levanta minha game, TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe por que os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno. E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual. O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim. Cê tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você. Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário. Às vezes quem tá comigo também vai pra cima. Às vezes também não consegue salário. Eu lembro que você falou até de barras e barras. Calma que eu mato o JB contra o Breno, você é barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica, dá na estrela. É um jogo tipo Gário com cano no cano. Eu sou Mário, tronca não. Eu preferi ser o Wii e o outro. O modelo vai pra mim ser idiota. No primeiro vai falar que ele faz manobra. Joias e joias, eu trouxe a manobra. Você trouxe a manobra lá do infinito. Só que eu vou fazendo essa rima no traia. Então você é o Thanos que tá portando joia. Lembra que a voz pra quem você perdeu? Eu tô portando chiaia. Você vai ter que sacar. Camarada que eu já vou fazendo. Agora você virou um entulho. Muito da hora a fabricar de chocolate. Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Rima de improviso é o que a Polo ama. Entre os papo aí eu escuto toda semana. Pai de filho toda vez a mesma traje é que a Otama. Olhando pra minha frente são uma legião urbana. Você tá ligado mano que é um tempo perdido. Por que você vem aqui agora rima comigo. Já que você tá na improvisação. Legião urbana não é Charlie Brown. Eu vou matar o chorão. Caridade do teu vencedor eu desenvolvo. Daquele jeito parta o Apolo eu desenvolvo. Sabe por que? Você tomou do cunho cru. Daquele jeito mano hoje você conhece o céu azul. Por que eu tô matando você em qualquer canto. Tá ligado meu parceiro eu adianto. Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação. E agora você conhece o rei da ressurreição. Olha só. Perra nenhuma. Você vai perder pra mim. Tudo e se acostuma. Porque esse rima te falta qualidade. Claro que eu sou chorão. Isso aqui é lágrimas de felicidade. Ei. O meu primeiro ano rosa. Você sabe muito bem. Mano você não me troza. Cheguei e tô saindo fora. Nessa sessão. Foi fio educado e a bolinha de campeão. Tomei esse totalitinho. Você sabe que quando eu vivo mano é totalitinho. Cabeça de baixo pode esquecer. Você só tá puto porque a Levis pega mais mina que você. Ei. Eu vou ter que te alopar. Sabe muito bem que essa vida vai comprar. Mano. Você não honra no bang. Conheça o seu azul. E você eu deixo numa bolsa de sangue. Ei. Sabe que sua casa cai. É isso mesmo. Você aprende hoje com o papai. Relaxa. Você sabe que eu sou um gênio. Já que batalhou contra o papai eu vou dividir o prêmio. Barra, 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 barra. E vem se eu tenho um gênio. Porra, bora, 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 bora. Fica em meus rapazes agora. Eu jujei com o irmão. Sabe qual que é o problema. Esse doido MC a gente tá maçando. Não ganha sem ganho roubado. Isso aqui é zona norte. Me busca teu crânio. Me busca teu crânio. Mas você não vem e sabe qual é o problema. Não vai estar a você. Não tem se sabe qual é o problema. De Guarulhos você não pense. Hoje nós arrancamos o seu crânio. E manda um salve pro crânio Guarulhos. Se eu tenho youtuber velho e se f***u. Ya, ya, ya. Black. Que te mate? Você tá ligando agora? Você se f***u? Porra que teu sagma mais aberto? Nesse vez você tá se f***u. Veio de vermelho, f***u. Black. Pra tentar ganhar de mim. Você é campeão, Breru. Mas você tá ligado, não comparo. Você tá ligado, chô, chô. No frio. Eu tenho isso. Quem tá rapaz agora é sorrir. Você vem do que ele. E não aprendeu. Você tá vendo que ele se f***u. Ele que tá sem educação faz alguma coisa. Porque o filho não é só meu. O filho não é só meu. Ele tá crazy. Só que tô easy. E eu fico lazy. Sabe que aparece aqui que é um f***? F***, f***, f***. Se eu não tivesse mandado os promédios, eu não tinha um ataque. F*** de ideia. Mano, eu ri bem com a padeira, ok? Eu ri bem com a padeira, ok? Tudo eu não tenho ideia. Barras e barras e barras. Barras e barras e barras. Me é roubado e te carreguei lá na roda. Minha dívida tá paga. F***, f***, f***. Estudar em um filme. Estudar em um filme sem massagem. Infelizmente seu filme é que é de comédia e o seu é um curta-metragem. Tá entendendo, parceiro, como que nós faz? Eu não tô em pranto. Não fui a conta. Foi mil novecentos e tantos. Uma luta foi contra os prantos. Não. Mas agora eu já faço minha rima sempre que estratégia. Você vem falando sobre o meu filme. O meu filme é dos comédia. O meu filme é do que faz o clássico. Criando beijão com horroi de maloqueiro. Chora agora e que depois. Fica sendo um MC. Você pode chorar agora e que depois. As suas máscaras aqui vai cair. Você veio falar nada de filme. Mas não agora você é um cuzão. Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga e periga e minhas rima em ação. Não, não. A gente vai proibir. Que eu sou seu limite. Não é tudo. Eu sou seu assinato. Tem a ver minha máscara cair. Isso não é mais batalha. Virou teatro. Mas agora eu já faço meu verso. Eu já faço rima. Se vira um teatro. Abre a porra da cortina. Não vou pro reto pra mim ser sua parte faria. Se perceberam que é muita indulação. E muita gritaria. E subiram até um filme. Aonde os comédia sempre trazem os seus ideais. E em prol do hype. E pra crescer isso aqui viram os jogos mortais. Fala mais calma. Eu te mato sempre usando o meu comento. Tô usando toda de gritaria. Falando um canteiro por dentro. O Black tá bem ali. Eu tô gritando. Eu tô por amor. E o grito do silêncio é o mais ensurdecedor. Falta de postura. Mas agora eu corrijo na elegância. Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima. Isso aí é redundância. Então o Croy melhore. Faz a rima pesada e manda um perimbolo. Ele entende sobre console. Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo. As ideias da rima. Você pitica a putaria. Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia. Sua irmã que sai, eu te conheço. E é por isso que eu não dou moral. Ele reclama a rima de Jesus. Quando era sua dupla e ficou legal. Ficou legal. Mas mesmo assim, mano, eu tava de fora. Essa rima foi de um ano atrás. E você pegou a linha e cê mandou agora. Eu vou passar pra usar o ritmo de true. Tá ligado que agora eu faço jus. Se eu falo de Jesus. Vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz. O pescoço tá o 26 e você é um bota. Cê tem 26 com vida no peito. E eu sem morte nas costas. Se tira, mano, a fita. Por isso agora eu vou te falar. Não gosta que eu repita a rima. Então na aldeia não tem 20k. Ei, não tem no seu. Porque no meu bolso tio tá tendo. Então agora vê o cano que entendeu. Porque agora eu tô absorvendo. Sobre os 20k lá da aldeia. Sabe que agora, mano, eu não me queixo. Não sabia nada de videogame. Aquela premiação que me deu o playstation. Então agora apanha e perde quanto agonista. Agora sabe jogar o playstation comigo. Aprende o jogo da vida. Vai entender qualquer fita. Por isso agora eu vou te dizer. Você falou eu não tenho, eu não tenho. Só que eu vou ter e eu vou perceber. Que porra de jogo da vida. Na batida. A batalha acaba agora. Foda-se eu indo ir pra machiro. Isso é punch, tem que tomar. Chora e vai embora. Tá ligado, eu não tenho a Priscila. Eu não tenho playstation nem jogo. Mas o prato tá na sua mochila. Eu nasci o prato na mochila. Por isso que cê é vacilão. Muito fácil falar de mochila. Em tudo, cê tá nas costas do magrão. Isso é o que eu vou te bater. Por isso agora eu rimo com tudo. Uma bacia do estudante. A mochila é cheia, mas de conteúdo. A mochila é batalha, caralho. A mochila é barulho, caralho. Eu te matei logo. Você sabe muito bem que sua rima é merda. Por isso, você não foi tiro. Por causa da loirinha. Você se fudou porque senão pra ver sua queda. Então, cê calma. Sobe uma merda. Por isso eu vou te engano. Cê sabe que eu chego. Eu faço um duplaine. Onde você tá fudida. Porque você acabou de cair. No topo de um parecente. Tendo diferença que eu não me mando de tudo. Mano, pode ter certeza que não vai ficar no NG. Até porque mano, pode ter certeza que eu tô protegido. É meu mano e honrando meu terreiro. Ele fala só que você não é maloqueiro. Antes de acertar a família, eu vou te acertar primeiro. Eu vou te acertar primeiro. Vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Rumaçou aí, rapaz. Vai se inscrevendo e deixando o salário. Minha rima é duradoura. Por isso eu vou batendo. Essa rima é minha. Eu sou raiz. Eu sou naruto. Vou ter porudo. MC Moxinha. Caralho. Eu que sou maldinha, tá panguando. Que eu saiba, chegou a três vezes. Eu tô rimando faz de seis anos. Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota. Filho do demônio, assassino que eu tenha. Sou a tribuna, assassino. Eu sou aqui dona Rosa. Sou a tribuna, assassino. O, 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 o. A Alza que cê deia louca, cê sabe toda na boca. Por isso o povo chegando, vou ter insignificação Chegar na batalha, ela vem vendo que atrapalha E ela vem falando, ela vem citando o canto Olha só que engraçado, puxou essa pedeira Sabe, eu sou indigente, é graf, clichê que cê quer Hoje a Levinsky senta no tridente Ele fala de interno, tudo fica mano agora e vá Só que no final, que do seu mano, eu tô irmando Pode ter certeza que nessa daqui vai matar Falou de inferno, isso que você disse Conheceu o inferno do fonte, caiu uma na rosa Esse é o inferno da Levinsky Ela é a Maria que mata MC, acabei de ouvir Tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rir? Vou te matar de rir igual a bomba do coringa Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Ela fala do coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme E deu certo, eu mando a realidade, verso com verso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima, ela não é de atuação Mas a atuação de mão da rima é mal que se fudeu Cê não percebeu, já era crau que cê perdeu Achar que cê era boa, eu perdi muito meu tempo Na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência Não é por minha vivência, não é por você Porque te olhar é falta de inteligência Mas você entendeu realmente essa fosta Cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos A pessoa que rima, por isso mesmo que eu venho aqui faço chacina Só que parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto cê esqueceu que quer ser um MC Um beijo, eu artela, meu deus, eu artela Cê calma né que parça que você tem com ela Tô improvisada, ouvi a sua rima, dois minutos de nada Tá entendendo como é que eu faço? E hoje aqui cê tomando o cu Botei até golou porque eu tô recante lá Só que agora mano eu faço com flaflu Só que hoje você tá perdido meu parceiro Hoje eu já te mostro como é que faz Me dá batalha, eu vou matando o futebolado Você sabe né parceiro que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo um verso Eu tô desperto aqui cê não faz Caralho, tocante, falsificado, tá porra? Olha o Schuller do Braz Ah! Tô fazendo o braço que é certo Hoje aqui você é o papo Eu não domino a turma, eu tenho certeza que hoje eu tô nesse espaço Ah! Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo aqui na batalha Já fico é o papel Ah! Meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu o anel A mulher muito doido Tá ligado o teu cavazo Júnior do Braz Antes da 25 de março Feio 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 rima, que é você, eu nunca vi, cê sabe porque cê não dá carcerada, porque se o assunto for carcerada, o AJ não vai falar nada, se eu falar vai ter várias batalhas, que eu fui campeão, e ele vai falar que ele consegue fazer um copo paraíso é no chão, porque é isso que você faz, jogar um copo de água, um café diferente, porque eu demonstro mágica nas minhas palavras, você sabe que quando me vê cê some, sou mágico tipo o Voldemort, porque cê tem medo de falar meu nome. Não, ô japa, eu acho isso daí ridículo, realmente eu falei que cê é bom, mas capaco que fome é um cubico, você sabe qual que é, eu podia mandar cetoma no seu orifício, mas quem disse que você é melhor do que o Voldemort, só porque você tem um título, você não é melhor Que ninguém, todos os MCs são capacitados Você é um MC monstro De ganhar lá no seu estado Eu sou bom porque aqui na batalha Eu perdi duas final Então você é lenta, você perdeu Três nacional Não adianta você me falar Agora ele vai me escolher Ajuda a J.B. Barragão de resultado Ele quer me falar de carteirada É meu parceiro, eu não sou melhor Carteirada eu também posso dizer que foi um dos únicos A ganhar os quatro Big Four Por isso que eu faço um trigo de matemática Então o MC eu vou subir, tá aí Sabe por que que eu mando no recado E se a prova é poeta Você é um idiota ao quadrado E aí parceiro, então respeita o meu quadrado Eu vou mandando E aqui me deixo o recado E aí maluco, sabe por que que essa é a falta Por isso mesmo, hoje se repete nessa aula Se for de matemática dessa Eu não sei a função Só que eu não vi diminuir Eu só faço a multiplicação E você não entende aqui essa equação Sim, realmente, matemática que eu sou jão Mas tem o peso na droga e tem o peso no copão E tem quantas balas tem na arma que tá na minha mão Então adivinha, amigo Eu divido, divido Não faço com nove balas Tendo dez inimigos Se tem dez inimigos Tu tá provando aqui é comum Aí é parceiro Inimigo eu tenho nenhum Sabe por que não compro disso Não considero ninguém inimigo Ninguém vai ser capaz pra isso Mas várias pessoas são capazes de fazer De ganhar, de vencer De bater ou de perder Isso não depende de você Mas prende seu louco A primeira regra é não duvidar da capacidade do sol Então não vinda Só que da regra, meu tilda Você não sabe a quinta Sabe por que que eu vou explicar Nunca demonstra, amor te vai Essa porra um dia vai te matar Só que o amor te matou Me fez viver É isso que faz eu viver As primas, R.A.P. As batalhas, as rimas E esse hip-hop Se o amor te matou Por que cê não devou meu lock? Sabe por que não tô à toa? Eu já tive amor Só que só foi dar na coroa Sabe por que tem que ser ramela? Por isso eu tô no hip-hop Dinheiro e fama eu deixo pra ela Dinheiro e fama cê deixa pra ela A minha coroa me ama Mesmo dentro da favela E eu aprendi Que o amor Ele vem de várias pessoas E aprenda a menosprezar E não só orgulhar com a coroa Essa porra é sem corte Tô que salvando o perigo Essa porra é sem corte Nascer da vários amigos Essa porra é sem corte Contigo eu não me entrego Esse MC é sem vida Depois de trocar comigo Então, nunca te mata Que eu corto sua garganta Depois te atropelo Sua rima não me falta Só dois dias seguidos É não o MC Me desafiou Mas o resultado não vai se ressentir Que eu não deixo Aquece e diz deixo Mato fora do peixe Vai acontecer eu ganho a folhinha E vou pra casa até jogar o Playstation Pra ficar de boa Tomar uma dose Porque aquecei neurose Mano, eu tô tranquilo Ganhei a temporada Nada vai roubar minha brisa na morte Ô, galera da roda Sua brisa na morte Pode crer, ele é muito fraco E ele está pensando que é toque Eu não sou um passarinho Mas eu tô criando asa A temporada é sua A forrinha na minha casa Ano passado eu desafiei E dei dois a zero Foi ontem Do Ana Rosa É o que eu espero Você sabe Que aqui Você não engana Esse ranking você sou não eu Porque eu já posso achar Eu sou o baú Nessa semana Se não Você sabe Que esse ranking não era seu Ele tem meu ponto Pela que eu desafiei Já não percebeu Desafiei você E você reclama Ganhar pra você É um dia comum Na minha semana Ê Calma, calma, calma Drama Os monstros não são aqueles Que dormem embaixo da cama Na verdade eu sigo A que leva igual uma pluma Outros moram na mente Daqueles que não tem nenhuma Entendeu? Por isso que eu sigo De coração Honrando até a vida De quem dorme em papelão Mas que se foda mal Não fiz nada Eu já trago a prova E já casa de papelão Cheio de geladeira nova A casa de papelão Você toma um pau Eu vim assompar Sua casinha Eu sou louco mal Eu não sou monto De baixo da cama Eu tô nessa janela Eu não durmo embaixo da cama Eu moro em cima dela Você tá entendendo? Eu venho para bater E é tipo o ia mal Onde vem bater Porque ele pergunta E a dó pra rima Só que a mal é lamina E eu te corto igual lamina Você mora em cima da cama Mas eu sigo nessa luta É o ditado E o dinheiro da cama Quem faz é prostituta Se tava ligado Eu não fui mais cultura Já eu sou diferente Meu porra Eu passo uma rua Ele entra usa rima Que foi usada muitas vezes Acho que o que rua É um dos meus plegueses A sua clichê Eu vou responder com o clichê Eu conheço um prostituta Bem mais homem que você E mais homem do que eu Eu vou te falar Daquela que com certeza Já sai para trofar Só que se liga mano Essa rima é pro ouvinte A puta só que é o dinheiro E o cliente O pau no dia seguinte É, no dia seguinte Mas isso tem a ver o que Faço dinheiro com os ouvintes Enquanto eu durmo A minha grana cai Eu não sou prostituta Eu sou cantora do Spotify Cantor do Spotify Demorou que é na moral Mas lembra que na indústria Vários estão se vendendo igual Cantar no Spotify Demorou na levada Eu canto em mais um vazio Com 10 pessoas Tá quebrada E eu também canto Nas batalhas underground Nas praças Com raça Eu canto em vários áudios Eu não sou vendido Pode pá Mas eu fiz o som que venga Com pele minha Se eles querem comprar Ai, 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 ai Na leão Pois se adapta tudo Porque dentro ou fora eu jogo Como o chute do Vitor meu pó Na batalha eu juro Eu não me empolgo Pois é fora que eu jogo melhor E nós que é campo Ele é dentro Isso é meu, não tu pede com o time Você sabe rap que é meu time Essa história daria um filme Agora eu tô rimando na praça Meu mano sem graça Isso não é anime Mas do mesmo jeito De tanto roubo Apenas batalha Põe fogo pra crime O bandido chegou Vale pra dente Só pra curar todos os seus ferimentos Porque você terribou Métrica, flúor Contem os seus equipamentos Agora o Big Mike não tá tendo Por isso agora eu demonstro o ensino Eu não sou só de jogar Palavra vazia Nessa roda eu mostro porque eu ganho Ó, você vem pra perder o seu tempo Fala de ferimentos Mas a poesia que é o meu medicamento E todo dia Aqui na batalha eu noto Por que que eu venho Falou do Niemar Ele desenha a obra Você já perdeu O que é que eu desenho Você escolhe um pouco Você se adapta a tudo Só que ele entende Que é só a questão Não tem adaptação Pois da sua frente Tá a evolução E esse cara Fala até de filme Tem muito barão Olha, coitadinho Com esse pulo padrado Se história e o filme Só daria um quadrinho Eu sou um cara que rima na noite Salve com Vasco e o outro com Freud Se compadinho é história sandesa Porque o Big Mike nasceu de The Voice E eu sou um anti-herói dessa porra Lá que não mataram te chuto Pode pôr que meu primeiro nome não é Billy Mas meu estilo é mais bruto Eu sou um anti-herói Nossa, eu sou Mad Max Por isso que eu não falo Que você vai de pé É tanta linha de soco Que eu me sinto Tá de sete Sei que é mó visível Sei que é projeit Só que eu sou um prodígio Então sou eu e eu vi Vou bater no nenê Vem que tem Vou além Isso é bate-cabeça A batalha virou o trem Abraçou os 36 porções Mas só que eu Quebra o mais de 4 MCs e 3 padrões Vai pro mundo das lamentações Sou tipo quase volto Tudo que eu falo causa confusões Ou convulsões Me sinto até NF1 Eu vou te batendo Porque cê é um MC comum O seu cristal é aqui pra mim Teis um Mas pode anotar essa batalha Se não é 2x0, é 2x1 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 Mas não conta Claro que o seu fim Vai ser de virada Pois eu vou virar pra mim Cê acha que cê é bom De novo eu vou mostrar Que a ideia que cê tem Eu venho pra conta atacar Não falei de nacional Você que falou isso Depois que fala que não se garante Com o título Nunca fiz errar Nunca foi meu objetivo Mas olha pra você E todo de fila que eu inspiro Só o seu fim Se não me engano O erro não aceito Não me faça essa mão Segura a sua boca E não comece engano O rap é te mina Mas ainda tem que me estando Então fica contando com o teu título Continua mantendo sua mente no cumpículo Sabe por quê? Vou te ensinar Não preciso falar dos títulos que eu ganhei Não vou deixar minha história eles contaram Sabe eu sigo com fé Eu só tinha uma camisa O meu rap e o meu poder Essa é a vida Calma que eu falo assim Tenho sonho e vou pra colex Por isso Nó amarelo na sua porta E você tex Mas Tenda assim que eu falo Sabe que eu rino lá aqui na batida Realmente a primeira vez Que eu piso aqui na minha vida Agora ele tentou vir Sabe agora eu tô na batida E hoje a sua cabeça Vai ser meu cartão de visita Por isso Fala sim Agora vou te explicar Faço isso aqui Requecendo o Paraná Por isso Eu faço assim A caminhada Continua Cês não me conhecem? Eu sou o El Mais um poeta de rua Então vamos 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 E mais de 3 2 1 Usamos a traicinha Camisa e o bonete Que uns anos atrás Descretário eu tinha a minha fé Eu tinha a mente em caos Mas depois transformei em paz Eu rodava as praças Eu só tinha o Nike Nada mais Então Tudo que eu conquisei Pois pelo mérito Toda vez que eu ganho Sou campeão inédito Eles não entendem Algo que eu tô criticando Pois a cada batalha Eu tô sempre me renovando Eu sempre vivo um sonho Toda sexta-feira Eu não deixo meu sonho E uma prateleira Representou o Paraná Sem que cê não tá de brincadeira Mas eu não represento um estado E sim uma nação inteira Ah, é Eu tava sem o microfone Mas agora eu peguei pra mostrar Seu sujeito homem É Agora você sabe que isso é tipo técnica Agora com esse microfone É armamento bélica Bélico Mato você Faz igual Bélican Eu acabo com você Agora tipo nessa Acabo tipo Bélican Você tá na cruz Eu faço igual a Bélican Cê vai encontrar Jesus É isso Exato É fora desse jeito É rima de verdade É com todo respeito Cê vai encontrar Jesus Agora na ganança Pit Flow Imagem e semelhança Eu pego Você não tem porque não faz cristal Eu mato você agora Provo que eu tô no baile Cê vai encontrar Jesus Porque não tá na cruz Cê vai encontrar Jesus Eu sou o que te deixou nas ruas Eu vou encontrar Jesus Mas é porque eu também carrego o peso dessa cruz Quando Jesus chegar aqui Fala até de raça Jesus já encontrou todos os MC na praça Por isso ele fala até de Bélican Honestamente pra mim Esse cara aqui já não tem métrica Ele fala sobre um armamento que é bélico Enquanto a vestimenta que eu trago é ibérica Pra ele entender tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone que é sujeito homem Por isso que ele cara se fodeu Ser sujeito homem é muito fácil E ser mulher que nem eu É isso que esse cara aqui não vai entender Ele falou que Jesus é a semelhança da IAP E é por isso que agora cê vai entender Se Jesus é rap e não clarece com você Bate palma Nunca pariu, você errou a prova Quando eles escutaram bem que esse cara Falou que ia enterrar o meu corpo nessa cova Só que tá de matulação E por contrário as emoções Eu nunca vi nessa vida um guri na entrega Corrindo os leões E tomando pega sua visão Você falou perto improvisado Ele disse que era o Romário Só que eu sou um terror desfogado Você me entende que é que eu te solo Porque eu já tô no subsolo Você é Romário Eu também não tô bebendo as rimas que eu posto Eu carrego no colo Carrega no colo Calma como se fosse até um bebê Me arrima um bebê Ela que eu faço é a nova que eu faço por você Por isso que a cola assim A bisprinstal e a guia conduz Realmente me arrima Eu odeio o seu grafito do freestyle Eu dou a luz Por isso eu vou te dizer Calma você agora Eu vou te explicar No final é copa dos leões Na batalha cê veio falar Mas entenda que é agora Mato você da sua casa Copa dos leões Cê morrendo igual o Fasa E você é o Guarinho, o Scar Eu atiro o Scarface Cê acha mesmo que cê vai ganhar E não falta igual o Leite Você disse que era um bebê Eu te mato, é Tino e Chiquinho Já que era um bebê Aproveita e demora nove meses Só que também ative o Scarface O vosso verso Que cê ouve e se surpreende Já que é escartente assim Cê é louco, uma little fake Por isso agora Eu falo a voz Fala agora do verso O limbalo Você teve um verso bom Pena que não é o Lucas Carlos Eu não sou o Lucas Carlos Mas eu prefiro o BK Por isso que Pia Broca Boto 7 Isso eu posso até se ilusionar Solucionar Não pega nada Essa aqui é a levada Já que é o Lucas Carlos E o BK Eu despeiei dessa só decorada Se ele quer não mandar nada Eu tô travando na frente Eu chamei o Yogi Porque ele é fora Pela missa Não, mesmo oponente Essa aqui é a parada Calma que agora no final Eu falo aqui é o ritmo Eu quero que se foda Eu preciso da prova E juntei seu cabareto Falou de adversário Então eu posso te falar Sem te subestimar Mas conheço bem O Nega e Fio Paraná Poderia mandar até o Tuga O Abidala No oficin Mas mandaram o El Que se possa achar Que vai ganhar de mim Quem acha que vai ganhar de você Mano Coitado Realmente mano É o que bater Tem onde sim Tem até o Ala Tem o Lauro Que ganha de lá Já você não é o melhor Desse pé Porque você veio desmerecer Eu pratico e falo Então rapaziada Foram exatamente 31 minutos Reagindo a várias batalhas Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rima Slow HD Tamo junto É nóis Falou! Tchau! 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 Tchau!